No Residencial Bela Colina você tem o encontro da beleza com a tranquilidade. É, num terreno de mais de 8 mil metros quadrados, você tem uma vista panorâmica com duas torres. O apartamento tem 57 metros quadrados, dois dormitórios e uma suíte. Tem cozinha tipo americana, varanda gourmet, sala de estar, sala de jantar e área de serviço. E olha só que diferente, os apartamentos vão ser entregues com porcelanato nos cômodos, box nos banheiros, pontos pra ducha higiênica nos banheiros, sacadas com portas de vidros temperados, pontos de água pra filtro na pia e pontos de luz de emergência na cozinha. Além, é claro, do espaço de lazer, que é muito completo. Tem salão de festas, playground, piscina adulto e infantil, tem espaço fitness, olha que legal, espaço gourmet, salão de jogos e a portaria 24 horas. É muita segurança pra você. Além, é claro, da localização. Muito fácil acesso, tem comércio muito perto, shopping, supermercado e o plantão tá aqui todos os dias. De segunda a segunda e o decorado tá muito bonito, vale a pena a sua visita. Aonde fica? Na Estrada Velha do Beira Rio, número 444, César de Souza, em Mogi das Cruzes. O telefone é 4312-5444. O lugar certo pra você viver bem é Residencial Bela Colina.